Sensualiza a novinha e não para Sensualiza a novinha e não para Hoje tu vai sentar na vera Vai quicando na vera Vai sentar na vera, na vera Hoje tu vai sentar na vera Vai quicando na vera Vai sentar na vera, na vera Vai sentando, vai quicando, vai E aí, você sabe quem é? Ela senta gostoso, vai sentando, vai Queicando, vai Essa mim é muito gostosa Ela senta gostoso demais Vem de bondão, bondão, vai de bondão Bondão, vem de bondão, bondão Caralho, tá muito bom Vem de bondão, bondão, vai de bondão Bondão, vem de bondão, bondão Caralho, tá muito bom Hoje tu vai sentar na vera Vai quicando na vera Vai sentar na vera, na vera Hoje tu vai sentar na vera Vai quicando na vera Vai sentar na vera, na vera Hoje tu vai sentar na vera, na vera Vai sentar na vera, na vera Hoje tu vai sentar na vera, vai quicando na vera Vai sentar na vera, na vera Vai sentando, vai quicando, vai Essa mim é muito gostoso Ela senta gostoso demais Vai sentando, vai Queica do, vai Vai sentar na vera Vai sentar na vera, na vera Vên de bondão, bondão vai de bondão Bondão, vem de bondão Vên de bondão, bondão Caralho, tá muito bom Vem de bundão, bundão, vai de bundão Bundão, vem de bundão, bundão Caralho tá muito bom Hoje tu vai soltar na vara, vai que canavara Vai soltar na vara, na vara Hoje tu vai soltar na vara, vai que canavara Vai soltar na vara, na vara E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Esse é o DJ Caio Mendes, vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo